Aliás, Pedro, que grande domingo ontem, nossa, né? Belo domingo ontem de NFL, né? Pá! Só não vi todo o principal jogo que eu achei que seria o do Buccaneers ali, que já tinha sido emocionante. O do Kansas City Chiefs foi de melhor ainda, né? Foi impressionante. Foi um dos melhores da história, foi. Contra o Green Bay Packers, o Aaron Rodgers se futeu! Foi foda, mas assim, ontem foi um dos maiores dias da história da NFL. Sério mesmo, não sou eu que tô falando. Todos os grandes jornalistas aqui do Brasil e dos Estados Unidos falaram assim, ontem foi de especial. E por incrível que possa parecer, eu organizei meu dia pra ontem e deu certo. Conseguiu. Conseguiu ver tudo. Tu passou uma tarde vendo esporte. Começou às 5 da tarde e acabou à meia-noite. Foi isso que tu fez? Dá 5 à meia-noite? Participações e banho, blá, blá, blá. Mas consegui. Dormir de tarde pra estar pronto pra... Uma vitória pra um pai de dois filhos, né? Uma vitória. Mas quando começam a chegar os playoffs, assim, principalmente na NFL, o cara tem que ver. Tem que olhar. Coisas acontecem. É um show, né? É uma diversão. É um show de entretenimento. Ah, o playoff de qualquer esporte americano é legal de ver. É legal de ver. De juntar até beisebol. O do boliche é horrível. Não, o boliche é animal. O boliche é emocionante. Não deu pra aguentar. Tiro ao alvo é emocionante. Mas era do Stalidomida. Do boliche daí. Não era a mesma emoção. Aí era um furo só na bola. Não precisa ter os outros dois. Isso. O cara só encaixa o braço aqui. Não era. É a história do meu pai com o crânio do voo Mário. Isso aí. que bota um na cervical e dois no olho. Esse aqui, o dedo médio no nariz do voo. E os dois nos olhos. E aí tu segura o crânio em cima, a parte de cima com o dedão. E ele vai regular. Fica sobrando só um. E já sem mandíbula, né? Já caiu na... E ela cai ligeirinho, né? Cai no giro. Tem que fazer a exumação da ossada do parente? Isso é uma obrigação? Ou é só pobre que faz isso? Não. Paga por uma época, né? E aí depois tu limpa. Não precisa estar lá. Tá, mas então é isso. Então se tu não... Mas se o jazigo for teu, se tu comprar, a casinha, aí tu pode deixar. Cada cemitério tem uma regra. Mas a grande parte do cemitério, a maior parte de que tá ocupada não tem nada. Tem uma homenagem só. É uma homenagem. Ah, é? Sério? Depois do tempo tem uma homenagem. É só homenagem. Tá, e aí... Porque assim, se a gente parar pra pensar o tempo que existe de gente morrendo e a quantidade de cemitério que existe não fecha a conta, né? É que, por exemplo, assim, ó... Morre quantas pessoas por ano? Ah, boa pergunta. Mais de 10. Né, em Porto Alegre. E quantas vão pro cemitério e quantas estão lá? Não, é que tá. É que cresceu muito, por exemplo, a queima do corpo, né? A doação de órgãos e depois a... Cresceu muito a queima do corpo na morte e durante a vida também, né? O pessoal tem queimado de rosca e não é brincadeira. E aí o pessoal se destrói logo, bota tudo dentro de uma... De um vidrinho. Mas aí tu não sabe o que é o cara, o que é o parinho, o que é o pai e o que é móvino, né? Mistura tudo. Não, não. Magro Lima, uma vez, no pretinho, resolveu esse esquema aí. Ele foi atrás. A temperatura, ela é tão alta que sai completamente dali... Indistinguível. O que não é corpo humano. Evapora, pela, fujel. Ela pela tudo. Cabelo, pele, orelha. Não, não, não. O corpo humano fica. Tudo vira uma... O corpo humano de 1,80m vira uma coisinha que tu bota aqui assim, tá? Beleza, então perde muita coisa. Mas só sobra corpo humano. Cachão, roupa. Pano. A temperatura tão alta que ela some. E tem que ter cachão na cremação? Tem que pagar um cachão pra ser queimado? Cara, tu sabe que eu nunca vi mesmo, assim, esse ato. Mas eu acho que vai com o cachão e tudo. Porque o cachão tu não leva pra casa depois, não? Oh, sobeu o cachão aqui. Não, pois é. Aí tu bota debaixo do braçai. Mas aí é que eu já fui ver. Eu já precisei fazer esse ritual na minha família e eu fui ver cachão. Cara, cachão é caro. É caro. E se tu for comprar um cachão caro pra cremar, pra quê? Bota o cara numa faixa de papelão de TV grande, de geladeira. Tu tá pagando, tu tá pagando aquele caixão pra sociedade dar a última despedida. Se é uma pessoa que tu ama, isso não passa muito pra tua cabeça. Tu quer coisas boas. Não, não. Eu sei que não passa, mas há um limite pro não passar. Tu não vai comprar um caixão de 10 mil pra uma cremação. Sobrando, tá? É, sobrando. Mas assim, numa vida normal, vamos cremar o pai. Aí chega lá pro vô, sei lá quem. Tu ama o teu vô, tu ama o teu pai, tu vai fazer aquele último esforço financeiro pra isso. Mas tu vai ponderar. Tu vai pegar. Pô, não vou pegar o mais caro. Não, não vai pegar. Não vai pegar o confortável, né? Eu tô tentando te falar o seguinte. Depende da tua grana. Depende da tua grana e tu vai dar o máximo conforto que a tua grana te dá. Claro, perfeito. Entendeu? Acho que sim. Morreu o teu cachorro. Tu ama o teu cachorro. Mas seria bom ver esse esclarecimento, assim. Se, por exemplo, uma casa funerária te sugere um... Tem uma linha cremação, entendeu? Que é um caixão um pouco mais barato. Uma boa pergunta. Se essa orientação acontece naquele momento ali. Porque quando eu precisei fazer isso na minha família, tudo que oferecessem a galera ia pegar, entendeu? Porque tá num momento muito frágil ali. Sim. Tipo assim, ah, tem que ver e tal. É pouca gente... Não é todo mundo que tá ali naquele momento são pra tomar uma decisão dessa. no final das contas, o caixão, ele realmente interessa até o momento ou que tu bota fogo nele ou que ele vai pra cova. Porque depois ninguém mais vê o caixão. Então o mesmo pensamento de antes é o pra cremação. Perfeito. Tem razão, é verdade. Porque tu esconde o caixão. É só por um momento, né? É pra despedida final. Não dá pra tu levar o pedaço do caixão com uma lembrancinha. Não dá. O Duvô, por exemplo, o caixão mais barato que na hora que os caras puxaram pra exumação caiu o fundo do caixão. Só no preguinho, né? E aí o Vomar caiu no chão. O preguinho curto de casa de passarinho. E os caras foram estúpidos. Eles puxaram com uma violência indesejada pro momento. Que estavam ali as três filhas do Vô num reencontro com a alçada do Vô, no caso. Você que tá ouvindo a gente e quer participar, tem informações sobre esse assunto, só tem um jeito de você participar ao vivo do Caixa Preta. É mandando o seu superchat. Quem tá vendo a gente pelo YouTube pode cadastrar a sua conta e mandar uns pila ali. Se for mandar cinco, dois reais, não precisa. Guarda pra ti. Faz um investimento na Warren com essa grana. porque tu já pode começar a investir na Warren e planejar tua vida a partir de trinta reais. Trinta reais. Bota lá essa grana porque a gente não quer. Agora, se tu tiver aí a partir de dez pra cima... Nós vamos fazer uma tabela daqui uns dias. Tipo um que eu vi com uma tabela ali. Quer propaganda é tanto, quer não sei o que é tanto, quer não sei, nós vamos organizar. Nós vamos organizar. Vamos lá.